Ok, inverno forte, chuva todos os dias praticamente, alerta em todo o estado do Maranhão, Piauí, enfim, em toda a região, principalmente para aquelas famílias ribeirinhas. E nós estamos aqui ó, na Rua Beira Rio, olha só, é Rua Travessa Beira Rio aqui? É Rua Beira Rio mesmo, Rua Beira Rio. Essa rua aqui é a última rua que fica paralela àquelas ruas próximas aqui ao Parque da Cidade, inclusive ó, lá no final lá é o Parque da Cidade, tá? Tá? Infelizmente foi feito aqui o meio fio, mas o asfalto ainda não chegou aqui nessa rua, nem o calçamento. Agora, além do problema de infraestrutura que essa rua que já sofre, olha só o pesadelo aqui dos moradores. Onde é que tá a água ali ó? Nós estamos aqui em frente à casa número 945, como é o seu nome por favor meu irmão? Daniel. Seu Daniel, a gente pode entrar Daniel? Sim. A água chegou no seu quintal? Chegou sim. Vamos lá comprar por favor aqui, com a permissão aqui do seu Daniel, o pessoal da casa aqui, aí o pessoal tá ajeitando as nenéns pra ir pra escola ainda, é cedo da manhã. E olha só, tem um cachorrinho aí, tem? Pode passar, tem um cachorro, segura o cachorro, o cachorro gosta da canela do Cleidinho. Olha só a situação aqui ó. Olha, você já imaginou, dá pra dormir com um negócio desse? Você dorme e a água do rio já tá aí ó, no quintal da casa. Há quanto tempo que o senhor mora aqui? Há quatro anos. Já tinha visto uma cheia dessa aqui desde o período que você tá morando aqui, não? Não, é a primeira vez. E aí, o que que tá acontecendo agora? Chovendo desse jeito, a água chegando, cada dia mais se aproximando, alguém da defesa civil já veio aqui, como é que é? O que apareceu ontem aqui foi o bombeiro à noite. Aí o que eles falaram que era pra nós tirar as coisas o mais rápido possível, mas como é que a gente vai tirar que a gente não tem nenhum lugar pra ir? Ué, só o bombeiro que veio mandou tirar as coisas? Pois, só que o que ele falou foi que era pra tirar as coisas aqui, o que ele podia fazer era falar que era pra tirar as coisas. Se ele disse que ia aparecer agora pela manhã, até agora ele não aparecer aqui o caminhão nem nada. Mas peraí, tirar pra levar pra onde? É isso que eu pergunto. E levar com o que? Pois é. Que eu não tenho condição. Olha só, a prefeitura tem uma defesa civil. Alô, pessoal da defesa civil do município. As coisas não são bem assim, né? Olha só, o que você tá acompanhando aqui, ó. As famílias estão passando por esse pesadelo. A água chegando. Quer dizer que a pessoa chegou ontem aqui e só disse, tira as tuas coisas. É, o que ele disse que o que podia fazer era ir daí, que eles iam buscar resposta na prefeitura, buscar apoio com a defesa civil pra ver o que isso podia fazer pra gente. Mas o que era pra gente fazer logo era tirar as coisas. Porque os vizinhos tinham que ajudar uns outros aqui agora. Olha só, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, agora eu tô entendendo o que você tá me dizendo. Os bombeiros vieram aqui e disseram, olha, vocês tem que retirar as coisas, a gente tem que procurar, vocês tem que ter aqui o apoio da defesa civil pra retirar as coisas. Então eles são conscientes e conscientizaram vocês disso. Exatamente. Só que da defesa civil ainda não apareceu ninguém. Ainda ninguém, 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 ninguém. Então de repente tirar o que, de que, pra onde, não tem condição, né? Você tem pra onde ir? Eu não. Eu não. Você trabalha de que? Eu sou... Eu sou empreendedor. É, né? Eu sou empreendedor. Tá trabalhando agora atualmente ou tá desempregado? Tô desempregado. Tem dois filhos, tava vendo ali. Duas meninas. Duas meninas. A situação, como é seu nome por favor, não? Daniel. Daniel, esqueci. Ferreira Soares. Daniel Ferreira Soares. Olha a situação do senhor Daniel Ferreira Soares, não é diferente? A senhora também mora aqui há muito tempo? É a soga dele. É a soga dele, né? Tá fazendo medo, aí o Rio tá chegando. Tá fazendo medo, dá um jeito, ó. Mas tá, aí a pessoa tá falando, onde o corpo de bombeiro veio pra cá? A gente pediu pra ele arrumar um lugar pra matar nós. E eles que não podiam fazer era nada. De fato, a atribuição disso é da defesa civil do município, né? Quer dizer, pelo menos o corpo de bombeiro ainda veio aqui. A defesa civil não veio ainda. Não, veio até agora, não apareceu, foi ninguém. Até agora não apareceu, foi ninguém, não apareceu. Então diga pro prefeito Fábio Gentil, é mandar o pessoal da defesa civil aqui que o negócio é sério, e não chegar aqui dizendo só pra sair não, pra mandar ajuda também pra ir. É, mandar ajuda aqui não tem nada, que só pra vir, só pra olhar, que não adianta nada. Que é mandar ajuda, que aqui tem o pessoal que tem a precisão de coisa, que não tem alimento, não tem a precisão de tudo. E se for levar pra algum lugar, tem que alguém levar e tem que ter um lugar pra ir? Se for pra alguém levar, tem que levar e ter o lugar, e tem que ter carro pra levar a muda. Porque aqui não tem condição, não, de jeito não. Durante a madrugada o medo? Não, ninguém dormiu aqui não, ninguém dormiu, o pessoal eu tô de acordo, só abrindo porta, só abrindo porta. Toda hora vindo medir o rio? É, toda hora olhando o rio. Aquele pau bem ali foi o que feia ali, ó. Olha lá, tem um pauzinho ali, ele chegou até a noite até ali, Cleidinho, olha lá. Chegou até ali, até ali, ó, ele chegou até ali. Chegou até ali, ó, chegou até ali, ó. A gente vai acompanhar aqui, os moradores inclusive estão, olha só, botando... Chegou até ali, esse pauzinho, botou pra senhora? Foi, botou esse pauzinho bem aqui, se chegar aqui, ele disse, não, ele fez esse pau bem aqui. Se chegar até aqui, vocês saem. Vai sair pra onde? Eu digo, sair pra onde? Eu digo, sabe, meu irmão? Como? Foi, vocês saem, eu digo, pra onde você arrumou a casa? Não, depois tá difícil a gente sair, como é que a gente ia sair pra ir pra onde? Como é seu nome, por favor? Meu nome é Damiana Paula da Silva. Dona Damiana... 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 Paula da Silva. Dona Damiana Paula. Olha, é a situação realmente desesperadora dos moradores aqui, dos moradores ribeirinhos. Segundo informações deles, olha aí, a água tá chegando, as casas estão aqui, as paredes já caindo aqui, Cleidinho. Estão tendo que botar aqui, ó, estão tendo que botar plástico e realmente uma situação complicada porque o bombeiro veio. Mas segundo eles, a defesa civil ainda não. E se eles tiver que sair pra algum lugar, tem que ter algum lugar, não é só chegar e dizer, sai! Não é milagre, sai não, sai! Não dá! Porque são pessoas pobres, humildes, que não têm condições e não têm nem pra onde ir. Já moram com muita dificuldade. Com o apoio técnico do Cleidinho Sorreis, acompanhando a situação das famílias ribeirinhas aqui na cidade de Caxias, que estão realmente sem dormir, preocupados com o Rio e até o momento, sem a assistência devida que deveriam realmente ter nesse momento, a gente retorna aí pro estúdio. Tchau, tchau!